Vou logo avisando pra vocês, hein? Eu aluguei uma casa de praia pra nós passar as férias. Uhul! Chupa, crente! Vocês vão viajar pra onde, Graça? Posso saber? Pro inferno pra ver se a tua vaga tá lá. Eu já sei muito bem que vocês alugaram uma casinha de praia pela internet. Aham, alugamos mesmo, porque eu tô a fim de poder correr nua na areia e ficar rodando com meu cabelo cheio de areia pra catar tatuí na minha calcinha. Cuidado com os micróbios, hein? Não, não tem problema não. Depois que a Brit saiu daqui, o micróbio foi tudo embora. Me deixa, que eu tô de férias, tá? Férias? É, férias. Que eu saiba só tirar férias quem trabalha. Que eu saiba quem trabalha não toma conta da vida dos outros. Toma! Olha, Graça, eu sou sua amiga, então vou te avisar. Cuidado, hein? Tá dando muito rolo esse negócio de internet aí, com aluguel de imóveis que tão alugando casas que nem existem. Não se preocupa, porque eu sou investidora. Eu aproveitei e aluguei a nossa casa. Enquanto nós estivermos na casa de praia, vai ter um casal. Porque aí a gente já coisa... Porque pra mim, a minha casa é igual a minha chubaca. Vazia é prejuízo. Não quero pipoca na minha piscina, que eu sou de Oxoça, hein, porra. Tu é macumbeira, hein, crente? É, mano. Tu se junta com a Keziane, vocês duas tão querendo pegar meu homem, hein? Já informo que tá broxa. Alugua-se em um barracão. Pelo preço de um castelo. Cada chave é um barão. Na bilhão, cada dinheiro. Fica um aluguel, cada aluguel. Que isso? Não tá vendo que a minha maretinha é de maquiais? Olha, querida, eu quero ir muito bonita pra essa viagem. É a viagem que é pro nosso lar? Que é pra tu tá bonita só reencarnando. Quem tá a sua cara? Pega! Pega! Ô, Maria! Boca aí! Você tá pegando bronzeador dos outros por quê? Mas isso é um pouquinho pra manter a minha cor. Que cor, gente? Tá quase invisível, transparente. É mesmo, só não tá mais transparente que tuas roupas, né, Saga? Jura, brinche? É, juro. Quando precisar do meu biquíni, aí você vem me pedir. Quer ter o biquíni ficar grande mesmo? Grande mesmo? Você é maluca? Acala na sua boca! Vamos, parô! Vamos, parô, porra! Ah, porra! Vou falar um negócio pra vocês, hein. Vocês sabem que os casal aí que eu aluguei a casa daqui a pouco tá chegando. Eu só tenho uma pergunta, tá? Qual é? Tem televisão, né? Ai, por favor, eu não posso perder o último capítulo da novela. Não, nem eu. Também não vou perder... Não, tem televisão mesmo. Tem sim, porque eu não perco o último capítulo da novela. Não sei por que também não perdo, né? Porque, sinceramente, é tudo a mesma merda. É aquelas moleques, elas vai, elas casas, elas vai, elas engravidas. Elas vai, elas voltam magra. Parece minha vida. É, né, mãe? Parece tua vida com exceção do volta magra. Desculpa jogar essa realidade pra tu. Nossa, mãe! E aí, ó! Desculpa. Não, desculpa. Eu tô muito culpada. Você sabe que eu engordei e depois eu te pari, né? Desgosto. Viu! 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 Graças a lamentem. Uhuu! Uhuu! Tô pronto, tô pronto. Ué, você já tá pronto, só vai levar isso? É tudo que eu preciso, tô aqui. Ué, minhas cuecas e minhas bolas. Nossa, que eu já levei de bola aqui, ó, na coxa. Para! Para! O quê, gente? Que vocês levam mal em tudo, né? A creca tá falando que na época ela já jogou handball. É só bola, 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 bola. Ela não vai pra falar, velho. Vamos falar com esse negócio de bola também, tá? Que eu já tô ficando bolada. Você tá? O que é? Liga com a mamãe. Hã? Pega a audição, filha, faz favor. O quê? É tu ligar lá pro número da casa que nós alugou, que eu te passei por WhatsApp. Liga lá pra chá. Liga. E aí, tá falando o quê, tá falando o quê? O Alexandre vim, mãe. Tá falando o que ela falou. Aqui, deu número inexistente. Meu Deus! Inexistente. Mãe, será que o que a Geralda falou, será que é verdade? Eu lacei a Geralda, fala 10 mil palavras em 5 minutos e não acompanha. Mãe, o lance do golpe da casa falsa na internet. Gente, pelo amor de Deus, essa casa não existe. Mãe! 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 Grinchinha! Mãe! Grinchinha! Eu vou esperar esse showzinho do Maico, porque ele ainda não tá acostumado. Volta! Maico! Acabou! Acabou, Maico? Aham. Olha aí, ô princesa. Ei! Uh! 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 Virou tudo. Não, não, a casa tem existe. A casa existe. Agora que eu me lembrei. A casa tinha fotos na internet. Ela existe. Tem que ser esperta. Nem tudo que tá aí na internet é real. É verdade. Porque as tuas fotos é cheias de filtro, né? É verdade. Gente, olha só. Estamos aqui discutindo inutilmente isso. É só pegar o endereço da casa, joga na internet e a gente vai descobrir. Boa, boa! Nossa senhora! Vou fazer isso. Vou fazer isso. Vai, tá aí. Tá junto com o negócio? Tava, tava, tava. Já botei aqui. O que que houve? Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual que vocês querem ouvir primeiro? A boa. A notícia boa é que o endereço existe. Ai, que bom. É um lugar calmo, tranquilo. Ai, que bom. É o que eu preciso. E a notícia ruim é que tá todo mundo morto. É que o endereço é no cemitério. Você caiu no golpe, brother. Meu Deus, até os mortos tá dando golpe. Que os mortos? Os mortos? Não é isso? Foi gente muito viva que fez isso contigo, entendeu? Só mudou o endereço. Não, não dá. Não entende. Meu Deus, meu Deus. Que mãe. Ela não entendeu ainda. Ela não entendeu. Ela tá num só aqui. Surto. Calma. Eu fui ludibriada. Meu Deus. E agora, cara? Eles levaram os últimos dinheiro que eu tinha. Calma, mãezinha. Calma, mãezinha. Pelo menos você alugou a casa, o dinheiro você vai conseguir recuperar, né? Nossa, que legal a inteligência. Obrigada. Ela alugou a casa e a gente vai morar aonde? A gente vai dormir aonde? Aí não tinha pensado aí. Essa parte? Você não pensou. Ele não pensa. Não dá pra esses hóspedes ficarem aqui, não. Como não, Marraia? Não dá, brother? Como não, Marraia? Como que a gente vai ficar onde? Perdi o dinheiro na casa que eu aluguei. Agora que eu aluguei pros coroa, eles já pagaram o dinheiro. Agora, mais do que nunca, eu vou precisar desse dinheiro. Oh, meu Deus, Oxóssi. Mãe, pelo amor de Deus, onde é que a gente vamos dormir? Não sei. Tive uma ideia. Qual? Sabe onde a gente pode dormir? Onde? Na casa da... De quem, Sara? Da Geralda! Não, é só Sara. Gente, deve ser o casal. E agora, mãe, eu não vou sair de casa. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Nem eu não vou sair de casa também. Calma, calma. Eu tenho uma ideia. Tem uma ideia? Eu tenho uma ideia. Eu tenho um plano. Para logo, qual é que você é? E qual é o plano? A gente vai se esconder, porra. Nossa! Caramba, que ideia, né? Que plano legal. Mas é. Você é muito inteligente. Tá de parabéns. Vindo-te, parabéns! Tudo para a bunda? Tudo para a bunda? Tudo para... Tudo para a bunda. Tudo para... Não é hora de dançar para burvitar, porra! No! Vai! Correria! Correria! Não vou subter as minhas guardas. Ai, onde a gente vai? Mãe! 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 Tô com medo! Eu vou ficar aqui! Ai, mãe! Beijo, vim aqui! Opa! Por favor, vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Entra! Encoste aqui, encosta na mesa! Fica aqui perto! Oi, rabelou! Tudo bom? Tchau, meus filhos, tudo bom? Oi! Oi! Mas a casa é bem maior do que eu imaginei! Ai, é que a senhora, assim, garacate, que a senhora tá olhando aqui, que a senhora for nos quatro, a senhora vai ver que é tiquitinho desse tamanho, não cabe uma berisco aqui. E a gente? Calma a boquinha, senão a tua bunda vai ficar tiquitinha, porque eu vou feitar o chinelo... E vocês têm banheira, tem? Temos sais de banho, temos sais. Sal grosso? É, sal grosso. Porque você serve pra chuleta, serve pra picanha. Fica velha? E a banheira? A banheira é essa daqui. Quer ver, porra, vou na tua cara. Nossa, mãe, até a Geralda tem uma banheira melhor que a nossa. É, claro, claro. O capim do outro é sempre mais verde que o nosso. O marido do outro é sempre mais ereto do que o nosso. Só falei isso porque eu vi que tava vivendo uma questão, né? Olha, eu adorei a casa. Ai, eu adorei. Gente, como é que a pessoa adora uma casa dessa e ainda paga pra ficar aqui, gente? Pô, Sarah, tem gente que paga pra entrar em lugar muito mais obscuro. Eu entendi. Eu não tô entendendo. Eu entendi. Não, eu não entendi. Não entendi, eu não entendi. O problema é o seu. O Michael, o Sarah, se entrar e sair, é porque entrou e saiu, entrou e saiu, entrou e saiu e gerou bebê. Porque se não foi bebê, foi ventre. Se foi ventre, tem luz. Se foi luz, então fez as. Porque é isso que vende, mãe. Que maravilha. Isso é matriz, versículo 7. Que maravilha. Que maravilha. Não, não são mais palavras. Eu sigo ele no Insta. Ô, profeta, vem aqui rapidinho. Só uma perguntinha básica. A gente vamos dormir aonde? Eu não sei, isso eu não resolvi ainda, mas fica tranquila que vai dar tudo certo. Toda vez que você falou isso, na nossa vida, você compra uma privada com descarga pra cachorro. É verdade. Claro. Como é que eu vou perder essa oportunidade, ô porra? A Ana Rikma tem? Porra, mãe. A Ana Rikma, primeiro, tá? Ela é rica e linda. Segundo, a gente nem tem cachorro, caramba. Mas temos uma cadela, né? Ai, nossa. A senhora é minha mãe. É, isso mesmo. Pediu. Eu sinto o Pasquena, que fila da Chewbacca. Barraca de praia, chegou fim de semana. Cerveja gelada, a praia tá bacana. Pego meu carro, traço rota no Waze. Para a Brite. É, bora o caramba. É, bora o caramba. É, bora o caramba daí. Pra patroazinha agora. Eu sou patroazinha agora. Eu sou patroazinha, acho que vai ficar mandando os outros. Ah, ô, se liga. Ah, por favor. Mãe, quem manda aqui? Isso. Ô, chupando, né, Jéssica? Tá safada, né? Precisa de gracinha. Aqui, já falou um negócio contigo? Tu acha realmente que esses hóspedes não vão ver a gente aqui fora? Claro que não. Ah, eles têm idade, mas raiam. Pessoal que tem astigmatismo e miofia, porra. Tá na merda. E velho dessa idade, ele não sai, não. Ele fica Dudu. O que é Dudu? Dormindo, porra. Ô, mãe, tu é velho e tu não fica dormindo, não. Tu adora bater uma perna na rua. Tu quer ver minha perna bater na tua bunda? Tu quer ver? Tu quer ver essa perna? O que é acontecendo aqui, pessoal? Vocês não iam viajar? Eles iam, mas levaram um golpe. É, meu filho? Na vida, a gente recebe aquilo que dá. Então, eu vou receber muita coisa, porque o que eu já dei... Nossa, eu concordo, mãe. Bate aqui, mãe. Vem cá. Vocês vão ficar acampados aqui? Que férias maravilhosas. Vem, graça. Aqui tem piscina, tem a natureza, um monte de coisa, árvores. Que natureza, que árvore? E aonde? Aqui, o galho do Fravio tá aqui. Tá bom? Tem um monte de coisa aqui. Tem bicho, tem bicha. Que bicho que tem aqui, graça? A vaca. A vaca? Ih? Ô, ela! Bom, vocês querem mais de dia pra armar a barraca? Sim, sim, eu quero que você arme a barraca. Espera. Ó, quer dizer, arme a barraca pra mim, por favor. Quer parar? Ai, gente, ninguém nunca armou a barraca pra mim. É que com a tua cara a gente não arma uma barraca, arma um barraco, né? Mãe, pararam de falar. Vocês estão ouvindo barulho? Tá vindo aqui de dentro, estão vindo aqui. Mãe, para, para, para. Oi, por favor, André. Tudo bom? Mas o que é isso? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão acampando aqui, é? O que é isso de andar dentro da casa? E a piscina? É, a piscina... Tá aí. Não, o que... A gente quer que a casa aí tá vazia. Ah, mozinho, a casa tá vazia. O que tá cheio é que é o quintal, né? Vamos ser inteligentes, né, a coroa? Então, olha só, a coisa da piscina, eu vou explicar. Porque a piscina, na verdade, eu coloquei no anúncio, né? A piscina tá aí. É, porque você disse que ia ter piscina. Estamos com ela, tá? Sendo bem ignorante. E como é que a gente vai usar com vocês aqui? Eu falei que tinha piscina, não falei que podia usar. Eu já vi que vocês gostam de gozar a cara dos outros. Não é qualquer um, mas essa cara aqui é coisa séria, né? Oi! Porra, Tia! Não foi por falta de aviso, não, hein? Bom, mas a gente, então, quer o dinheiro de volta. Dinheiro de volta? Não, não tem necessidade. Vocês estão indo pra onde com o tapetinho, tá? Eu queria tanta coisa na minha vida, amor. Eu queria um plano de saúde, eu não tenho. Só consegui aqui a carência. Deixa eu falar. Não vamos perder tempo com esse pessoal, não. Mas é melhor nós irmos para yoga para ficar em meditação. Isso, vai meditar. É lindo, maravilhoso. Olha, você pode ficar por aqui, viu? Pode ficar por aqui. Saiam da frente, por favor. Eu tô fora, tô fora. É, desde que vocês não me saiam do quintal, hein? Porque senão a gente vai processar vocês. Processar? Você vai espremer tudo. Nossa!